Música Participe do Cairós orando com poder no dia 19 de abril. Vamos buscar em Cristo o caminho para superar as dificuldades. Participe da Santa Missa, da adoração e de pregações com o Padre Givanildo Augusto, Antonieta Salles e eu, Ricardo Iba. Com o tema, agora os meus olhos te viram. É aqui na Canção Nova. Música